Fala Sapiens, Rodrigo Roberti, mais um episódio do Sapiens Cast e hoje eu tô aqui com um cara que eu já conversei uma vez pelo menos, pessoalmente, e foi uma... Duas. Duas, é verdade, teve uma que tu visitou, foi visitar lá na empresa. Três contar com um falecido podcast. Falecido não. O quase falecido podcast. Nos dias de hoje, talvez, pode ser até... Talvez um aborto. Foi um aborto. É, ou talvez pode ressuscitar. Que ia nascer e não nasceu. Vai ressuscitar, tá? É uma promessa, tô fazendo aqui uma promessa, vai ressuscitar. Vai ser um Frankenstein, assim, costurado com vários pontos de melhoria. E nem corre, e até é importante falar disso agora, desculpa te cortei, mas é muito importante falar disso agora pra ficar bastante testemunhas e tu vai ter que participar. Bora? Bora, ele falou. Eu participo, eu participei do primeiro e foi animal, é o que eu falei pra ti, foi excepcional. É legal. E foi, inclusive, tu foi uma das pessoas que fez isso aqui sair do papel, porque eu já tinha essa ideia, eu falei contigo que eu queria algo assim, tu veio com a ideia com um projeto que eu acho que é o que tu quer fazer e é do caralho. E eu tinha uma outra pegada, que era essa daqui. E eu sempre ficava, cara, será que eu faço? E aquele dia que a gente gravou, eu falei, putz, que animal, quero fazer. E cá estamos, deu o PCI. E eu queria ter te chamado já no início, mas ao mesmo tempo eu até falei, cara, eu quero esperar estar numa estrutura pra poder olhar e falar, pô, que massa, pra eu poder ter mais jeito. Mas, cara, eu nem falei o teu nome ainda, quem tava vendo. Calma, recira. E vocês não têm noção do profissionalismo que tá isso aqui, tá? Eu não sei como é que tava no começo, mas tu me falou um pouco antes, mas, cara, tá incrível. Parabéns. Porra, muito obrigado. Parabéns, cara. Parabéns mesmo. Eu acho massa isso, cara. Quem realmente se aprofunda naquilo que quer fazer. Cara. Muito do caralho. Pode? Deve. Então tá. Pelo amor de Deus. Cara, se tu visse o que saiu ontem aqui, era... Nossa, eu não vou nem falar pra não deixar o teu episódio com tudo que você era dois comediantes. Então assistem o de ontem também. Meu Deus. Mas, ok. Rafael Silva. Com quem foi? Cara, com o Guilherme Turek e com o Danilo do Se Prejudique. Legal, legal. Cara, os dois excepcionais. Mas, Rafael Silva, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, cara. Cara, Rafael, posso te colocar aí como um investidor, um empreendedor, mas o que eu vejo muito é um inovador e um cara extremamente criativo. O inovador eu coloco por questão digital. Faz sentido o que eu vi? Faz. Assim, na realidade, eu acho que até é legal separar. Acho que inovação é tudo que melhora algo, né? Não necessariamente tecnologia. A gente tem... Até com o centro de inovação agora, tem provocado bastante isso. Mas é isso, cara. Basicamente, o que eu sou muito, gosto demais de criatividade. E criatividade e inovação é quase a mesma coisa, né? Acho que não dá, de certa forma, não dá nem para separar, né? Porque é através da criatividade que a gente inova ou se torna mais inovador. Mas é isso. Eu tenho um monte de coisa que eu tenho curiosidade. A gente, cara, conversamos o quê? Uma hora antes já sobre um monte de coisa. Eu espero que a gente consiga lembrar, porque tem uma porrada de assunto interessante. Vai ter o Sapiens Cast e o Before Sapiens Cast. Tens que gravar o antes, cara. É muito importante. O antes, cara. O antes do... Não, a gente tem... Assim que chega. Na verdade, a gente tem um histórico que a gente vai usar isso para extorquir os nossos... Fechou, fechou. Melhor ainda, cara. Porque se tu fosse ver o que as pessoas falam antes... Boa ideia. É, talvez... É verdade. É verdade. E não vai ter o Before Sapiens Cast. Tá ótimo, sim. Cara, eu queria te perguntar, assim, ó. Eu começo com uma única pergunta, né? E o resto a gente vai a partir daí. Mas quem é o Rafa, cara, de criança que tu lembra até ser o Rafa que eu conheço hoje, assim? O que que tu tem de ponto-chave, assim, que tu se lembra? Cara, eu sou um moleque altamente protegido, né? De um pai que... Altamente empreendedor. Mas o protegido, tu coloca isso como uma... Eu não sei. Soa, às vezes, como uma conotação negativa, mas eu não sei. Mas é. Mas é. Completamente. Eu acho que, entre aspas, protegido, né? Eu acho que quando a gente nasce de um cara, de um pai ou de uma família muito boa, e tá aí a provocação, né? A família meio que te protege. Teu pai, tua mãe meio que fica na tua frente, criando uma estrutura ali pra te não... Pra te proteger, mas de certa forma tu não cresce. Então, eu sou esse moleque que estudei em colégio particular, o Santo Antônio. O falecido Santo Antônio hoje é o... Tu tinha a calça azul da Adidas? Eu não tinha a calça do... Aí que tá. Aí, no colégio, eu era o mais merda do colégio. Então, puta, eu era o cara com a calça rasgada, e a minha irmã era cu. Tão top a minha irmã era que ela não me cumprimentava. Então, a minha irmã... As pessoas não sabiam que a gente era irmão. E aí, eu ficava num beco lá, quietinho, na minha. E a minha irmã era top das galáxias, amiga de todo mundo e coisinha. Quando ela passava por mim, eu levantava a mão e a minha mão ficava no vácuo. Você levanta em quantos anos a mais? Um ano só. Um ano? Um ano só. Só que a minha irmã é a rainha da rainha. Cara, a minha irmã é realeza. E ela era muito descolada. Basicamente, eu brinco que a minha irmã era meu pai de saia. De saia. Ela conversava com todo mundo. Hoje em dia, todo mundo é muito apaixonado por ela. Então, cara, eu era esse cara protegido. Eu era esse cara, esse menino lá, que estudou sempre num colégio bom. Meu pai sempre foi um cara muito incrível. E a partir de 2002, a empresa que ele tinha passa por um momento muito ruim. E ele entra em depressão. E aí, abre-se a cortina para mim. Eu entrei com investimento lá na época. Dinheirinho que eu tinha. Sempre fui de guardar dinheiro. Então, na escola, eu acho curioso isso. Eu acho muito louco quem tem essa experiência de... Sei lá, pode dizer que tu era excluído. Tu tinha muitos amigos? Não só excluídos... Puta, hoje se fala em bullying, né? Na época era virar um homem. Cara, eu era massacrado, né? Porque eu tinha, sei lá, 90 quilos. Eu tinha 1,50m. Cara, sério? Era o Fofão, Batata. Cara, eu acho que todas as... Teta. O apelido que mais pegou era Teta. Puta, isso é muito... Para tudo que está ouvindo agora, isso é muito cruel. Teta, quando tu tem Teta, é muito ruim receber. Cara, porque tu é muito em forma hoje. Não dá para dizer que tu já foi... Com 18 anos. 17 para 18 anos, eu disse, chega. E... Por que que tu disse, chega? Cara, porque... Não sei. Não sei. E eu lembro nitidamente, meu pai sempre levou em médico e tentou várias vezes. E os médicos sempre falavam para ele. Ó, a gente vai tentar, mas se ele não quiser, nada vai acontecer. E nada acontecia. Mas com 17 para 18 anos, até quando eu fui morar, um pouco antes de eu ir morar nos Estados Unidos, eu disse, chega, cara. Parei completamente. Mas será que o bullying te influenciou? Completamente. Porque sim, existe um ponto... Eu concordo, acho que bullying é uma coisa horrível, mas existe um ponto de se tu tem capacidade de lidar com ele, ele pode ser um propulsor fodido. Eu vou falar algo agora que vai me assombrar para o resto da vida. Eu não acho que o bullying seja algo horrível. Eu acho que, de certa forma, ele é duro, mas, cara, muito do Rafael de hoje era aquele cara que sofreu, que apanhou, de certa forma, e que estava desprotegido naquele momento e criou uma casca que hoje eu possuo. Então, eu não sei o quão cruel alguns bullying são. Eu não tive esse. O máximo que era, era xingamento, esse tipo de situações. mas, de inferiorizar, coisas assim, mas, cara, eu acho que, de certa forma, ele faz parte de quem eu sou hoje, entendeu? É que assim, o bullying, para mim, ele vai existir para sempre. Não tem como tu acabar. O ser humano, ele é maldoso em algum ponto e criança é mais ainda. A gente é. Ela é, a criança... Quantas vezes a gente passa por alguém ou por alguma situação que a gente olha e ri por dentro e não deveria. Sim. E eu acho que o Instagram, as coisas falam assim, ó, eu não deveria estar rindo disso e algo acontece trágico. É da nossa natureza, sabe? Então, é mais fácil a gente lidar em como treinar para tu processar a informação de como ela vem para ti e usar ela de uma forma positiva. Porque, na verdade, tu é a única pessoa responsável quando tu sofre o bullying. Tu ensinar a criança, talvez, como ela processar isso e usar isso como motivador. Eu não sei, às vezes, os teus pais te ajudaram nisso ou tu, sozinho, conseguiu processar essa informação e usar ela como um fator positivo na tua vida. É, eu não sei exatamente o porquê, mas, cara, simplesmente eu disse, chega e dali para frente eu mudei completamente. Mudei muito. Eu realmente mudei. Eu mudei incrivelmente, cara. Tu praticava esportes? Aí fiz tudo. Aí tudo que tu imagina. Parei de comer completamente e fiz tudo quanto é tipo de esporte na terra, assim. Eu fiz absolutamente tudo. Eu dou até tênis, jogava tênis sozinho, fazia qualquer coisa. Caminhava. Tu é um cara competitivo? Corria depois. Eu sou, mas eu tenho limite. Isso é, eu acho, eu sempre fico pensando sobre isso. Cara, quão competitivo eu sou? Não, eu desisto. Tem coisas que eu paro. Então, eu sou, mas tenho um limite. Então, me sinto competitivo, mas não sou aquele a todo custo, assim. Eu sinto que chega um momento, eu fico com preguicinha e paro. É que depende do quanto tu coloca na balança e o que aquilo significa pra ti, talvez. Pode ser. Porque tu pode estar competindo sobre alguma coisa que não necessariamente tu consegue falar, não, não é exatamente isso que eu estou procurando. É uma coisa, eu competi por alguma outra coisa, um negócio, não sei. Pode ser, pode ser. Eu vejo esse negócio de competição, às vezes, com coisas que acontecem nos negócios. Cara, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Chega um momento, eu digo, não, chega, para, não vou mais por aqui, vou por aqui. Eu, eu desisto. Eu acho que isso é, não sei se isso é falta de competição ou não, mas chega um momento, eu digo, cara, não, não, não rola mais para mim. Então, eu sou competitivo, mas eu não sou aquele a todo custo. Não sei se existe isso. Tu jogava RPG, alguma outra coisa assim? Nada, cara, nunca fui de jogar, nunca fui de esporte, né, de esporte coletivo, essas coisas assim. Já tentei jogar futebol, mas eu acho que eu nasci com o pé errado, com os dois pés errados. E, cara, ou talvez por, legal isso assim, talvez até pensando aqui, ou talvez com medo de perder eu nem tentava. Pode ser? Com medo de perder eu nem tentava. O que é normal. É. É normal. Quantas pessoas que tu sabe que quando tu é mais novo tem essa linha de pensamento? É muito difícil. Faz sentido. O meu sonho, assim, eu vejo às vezes, eu lembro de, sei lá, atletas que tem aquela linha de, cara, eu não consigo, eu não tenho isso hoje em dia, mas de, sei lá, tu disputar uma partida e tu perder e tu tá com um sorrisaço na cara. Sempre tem alguém fizinho falando assim, caralho, eu perdi, mas eu aprendi um monte. Porra, é difícil pra cacete eu conseguir ter essa linha. No esporte eu não consigo perceber isso, mas no negócio, não no momento, não, eu não consigo sorrir naquele momento de falar e fechar a porta da empresa, ali eu não consigo. Mas depois fica, depois fica aquela experiência de dizer, cara, que cagada que eu fiz ali, 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 né, cara? Se eu tivesse feito isso diferente, fica um aprendizado, cara, fica um aprendizado. Não, eu não consegui, não consigo trancar a porta da empresa, falir uma empresa, virar as costas e dizer que, né, eu não fico feliz naquele momento. Mas depois eu exercito o olhar pra trás e dizer, cara, onde é que eu errei? Que merda que eu fui fazer ali? Eu tive alguns negócios que eu tive que colocar o cadeado no portão. Mas isso faz quanto tempo? Cara, tem, não, tem muito não. O último não chegou a ser colocado no cadeado no portão, que foi uma agência. Mas, cara, me deve, agora deve menos, mas me devia 110, 109 mil reais. Mas é um negócio que iniciou há muito tempo. Tinha, quando tinha uns dois anos, tava indo pro terceiro ano. Mas tá aberto ainda, e essa empresa tava me pagando essa conta. Entendi. É que, sabe, onde é que eu queria chegar com isso? Eu pensei isso esses dias. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, tu ter empresa ou startup, eu lembro certinho das pessoas falarem, a pessoa de sucesso, ela tem que ter quebrado várias startups, ou tem que ter testado várias vezes. E eu falei, eu concordo, pra caramba. O pessoal fala muito do dono da Macy's, né, quebrou, acho que sete vezes. Eu acho o animal, mas eu tava pensando, cara, não faz duas semanas que eu falei sobre isso. Sabe que a gente se aplica a essa lógica? Porque o ambiente de inovação evoluiu pra caramba. O ambiente de startup agora, sei lá, tô botando um ano pra cá, porra, tem muita escola já, tem muito aprendizado pra tu não dizer que tu quebrou várias. Tem muita informação aí, né, pra ti. Antes, eu acho que era algo muito novo, há três, quatro anos atrás, que a gente falou, essa empresa é dois, mas ela existe há quantos anos? Não, não, ela existe há três anos. Três anos. Houve um erro ali de alinhamento expectativo entre eu e o sócio, principalmente, e... Mas ok, eu tô tentando colocar o que eu pensei sobre o generalizado do ambiente. Claro, existe, e sempre vai existir, né, mas o meu ponto é, eu lembro certinho de ver pessoas dizendo, cara, o cara bom é aquele que testou e pivotou várias startups e quebrou três, quatro, eu fico, cara, hoje em dia, será que ainda é isso? Porque hoje em dia, porra, tem processo, tem um monte de informação, tem um monte de playbook que tu pode aprender na prática, mas eu não sei se justifica-se mais errar tanto, saca? Concordo. Não sei. De certa forma, eu concordo, mas uma coisa é tu saber como é que faz dar uma volta, como é que tu sobe no cilindro, segura no guidom, mas a outra é na bicicleta. Ah, concordo. A outra é tu realmente pegar a bicicleta e sair andando e não caiu o tombo, entendeu? Então, a informação, ela meio que te dá uma teoria de como é cada mecanismo ali da bicicleta, mas tu só sabe subindo na bicicleta e tem muita coisa que tu não consegue anteceder. Tá bom aí? Tá bom aí, não? Ele vai mixando na hora. Só pra vocês terem noção, tem 14 pessoas aqui na produção, um me traz água, um me chama de senhor, eu tô muito feliz, nunca tinha sido uma senhora. Só com folha de bananeira aqui. Cara, tem um pessoal de folha de bananeira aqui atrás, eu achei que ele ia falar sobre isso. É, esqueceu a multidão na rua lá, mulher levantando camiseta já, falando, ah, Rafa! Então, desculpa, essas 14 pessoas aí, eu tô até meio me sentindo estranho. Mas eu acho que é isso, cara, eu acho que vai acontecer, as pessoas ainda vão continuar quebrando, isso vai ser uma aula, né, pras pessoas. E isso é doido, assim, porque hoje eu prefiro, talvez, investir numa pessoa que já teve algumas dificuldades, né, que já passou, às vezes, por umas empresas e criou do que um cara mais virgem, né? Sim, tem uma casca agora, os caras já apanham um pouco e eles sabem um pouco do jogo. Isso, foi o bullying do mercado, né? O mercado já moeu ele, já chamou ele teta. E aí, é um cara que, de certa forma, ele já tá um pouco mais preparado, né? Então, sim, a tua provocação vale. Hoje, não falta informação. Cara, tem muita informação, muita. Acho que qualquer tag que tu queira no YouTube, lá, vai tá lá, não importa qual é a informação que tu precise. Claro, não tô... Mas eu acho que a gente se entendeu. Acho que tem as duas linhas. Uma coisa é o clichê de se dizer isso, a outra é... O mais cruel, talvez, que hoje seria mais difícil a pessoa errar, né? Isso. Tipo, cara, na nossa época, o máximo era um livro. Eu li um livro nos anos 2000, que me ajudou em 2015, que falava sobre a internet. Em 2000, como é que tu devia se movimentar quando a tua empresa sofresse algum tipo de dano digital. E foi lá em 2015 que eu usei aquilo de 2000 que eu tinha lido. Então, e depois usei esse ano, né? Quando teve um problema no meu digital e que eu disse, cara, opa, vamos responder todo mundo, vamos conversar com todo mundo, vamos tratar todo mundo de forma humana. Que era o do livro dos anos 2000. E hoje, tu não precisa muito de um livro, né? Tu vai lá e coloca um tag como se comportar na internet e depois disso, vai estar lá em áudio, em vídeo e blog. Não, cara, enquanto ele tá digitando, vai surgir o que ele tá digitando. Ele falou assim, enquanto eu digito, eu preciso de tal coisa, vai aparecer. Cara, o Google fala... Aqui está a coisa que você procurou enquanto você digitava que queria... Eu li seu pensamento. Sim, isso. Tá, mas olha só, deixa eu... Pra eu não perder um ponto que eu tava curioso. Porque a partir do momento que tu tava no ensino médio, quando que tu teve a virada de chave pra perder peso e... Eu parei de trabalhar, eu parei de estudar, eu reprovei uma vez, eu odiava, deixa eu deixar claro isso, eu odiava estudar, odiava aquele... Tamo junto, falamos bastante ontem sobre isso com os dois comediantes. Cada segundo, nunca fiz faculdade, né? Eu terminei o segundo grau através de SOS, essas coisas assim. Ah, tu fez supletivo? Eu fiz também no SOS. Supletivo, é o nome disso? Eu fiz também. Eu nem lembrava o nome disso. E era aquele negócio que tu ia lá e em meio de um ano terminava todo o segundo grau. Eu fiz isso também. E aí eu parei de estudar, meu pai aceitou que eu parei de estudar, que tinha reprovado a segunda vez. Imagina, cara, ele pagando um colégio particular, segunda, terça, não fazia mais sentido. E aí eu falei pro meu pai, eu falei, cara, meu pai falou simplesmente, não, beleza, tudo certo, só, tens que trabalhar no mesmo horário, oito horas por dia. E aí foi onde eu brincava mais que trabalhava, mas foi exatamente dessa forma que eu parei ali, saí do ensino médio. E aí isso tudo fez a mudança. Eu já comprei, eu comprei meu primeiro carro com 14 anos. Foi uma viagem que meu avô ia dar pra mim. Eu falei, não, não quero viagem, eu quero o dinheirinho, guardei o dinheirinho e fui. Ah, tu já tinha, assim, um conhecimento, assim, de educação financeira? Eu fui sempre de guardar, até hoje. Até hoje. Eu não sei de onde é que eu saio isso. Não é da família, é isso? Meu pai é minha mãe, minha mãe sempre foi assim, muito dura no financeiro. E eu peguei isso dela e eu sempre fui de guardar. E aí, tanto é que quando aconteceu com a empresa, eu tinha, não era um grande, mas, puta, cara, 60 mil reais em 2001. Porra! Era muito dinheiro. Muito dinheiro. Pelo menos pra mim, cara, era dinheiro que não acabava mais. E aí, onde eu fiquei sócio da empresa, uma situação, assim, meio que, pô, a empresa ia mal, 60 mil, pra aquele, era um momento meio que sem querer. Ajudava a apagar um pouco do incêndio e seguiu. Mas voltando à tua pergunta, foi isso, cara. Ali quando eu tinha 16 pra 17, eu disse, cara, chega. Foi, já não tava mais estudando, tava só trabalhando com meu pai. E eu não pegava ninguém, ninguém, deixa eu deixar claro, ninguém. E aí, eu disse, cara, pra pegar alguém, mas era um problema de autoestima, não era um problema de eu ser gordo. É, eu ia chegar nisso. Era um problema meu de autoestima. Falei, cara... Tu tava num processo de transição pra construir a tua autoestima ainda. Tu percebeu, sei lá, tu não tava pensando na tua idade ali, tu não tava pensando em saúde do teu corpo. Tu tava pensando em estética. Não, não, não. Completamente. Cara, eu precisava pegar alguém. Como é que pega alguém? Na minha cabeça. É, perdendo peso, entendeu? Eu vou perder peso, vou... Brad Pitt. E, cara, quando eu virar o Brad Pitt, eu, puta, vou pegar alguém. E deu certo. Não virei o Brad Pitt, mas peguei alguém. Peguei alguém. É. E aí, cara, até foi muito legal, pô. Pô, foi muito legal durante esse... Sabe quando se abre a porta que tu nunca viu? Foi muito legal durante ali uns três anos. E aí, ele conhecia a minha esposa e aí também foi muito legal também. Mas, cara, foi basicamente isso, assim. Eu decidi mudar e decidi que só conseguiria ficar com alguém se realmente eu emagrecesse. E aconteceu mesmo, acho que... Mas tu tava assim, então beleza. Tu já tinha... Tu começou a trabalhar. Veio uma oportunidade porque tu tinha um dinheiro guardado. Tu já tinha a visão de, cara, é um puta do investimento ou tu falou, não, 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 não existiu? Tu nem fazia ideia disso? Não, não, não. Cara, pra mim era o fim do mundo, assim. O que aconteceu com aquele dinheiro foi pra lá. Meu tio falou... Tu começou, vou ter que botar pra não criar um... Ah, tá, perfeito. Eu fui na empresa do meu tio. Meu tio era um cara que teve o negócio fechado. A ideia era... Foi eu, meu pai... Não sei se meu avô, na época, foi com a gente lá no Tribest. Aí sentamos lá na frente do meu tio. Meu tio começou a perguntar sobre a empresa, não sei o quê, não sei o quê. A ideia era que eu ficasse lá pra conversar com as pessoas, fornecedores, essas coisas assim. Meu pai não tava bem. Puta, meu pai é um... Meu pai é um herói, assim, cara. Meu pai é o cara... É o empreendedor... Unha suja. O cara que veio da roça. Com 17 anos, tirou foto lá de uma bicicleta emprestada. E essa... Ele é um herói. Não só pra mim. Eu fui conhecer a história do meu pai e meu pai ajudou muita gente. Mas muita gente. Muita gente mesmo. E fui lá falar com meu tio. Meu tio falou, cara... Começou a perguntar e eu tinha muita resposta. Muita resposta sobre o negócio. Então ele falou, tu não toca essa merda aí. Daí saímos de lá pra não fechar mais, mas pra mim tocar o negócio. E aí meio que ficou combinado entre eu e meu pai e disse, cara, eu vou tocar do meu jeito. Entendeu? E foi dali que esse negócio foi. Passei muita dificuldade. Não fala... Mas assim, mas tu era bem jovem, né? Muito jovem. Vinte e poucos anos. Vinte e um, vinte e dois. Porra. Vinte e vinte e um anos. Jovem entre... Pra hoje, em teoria, não é mais tão jovem. Mas pra época era muito jovem. E eu tava despreparado. Cara, como eu falei, eu era muito protegido. Puta, eu era um menino... Nada. Nunca ninguém veio encher meu saco. Ninguém nada. Cara, eu era... Fora o bullying, eu era muito protegido. E ali, não, né? Ali, meu pai tinha sofrido um golpe de um cunhado meu. E todo mundo que também tinha sofrido esse golpe do cunhado, né? Do meu cunhado e genro do meu pai, ia lá cobrar da gente. E era eu que tinha que enfrentar esses caras. Tudo eu tive que enfrentar. Tu lembra de alguma reunião, assim, que, puta, foi a mais tensa que tu teve? A mais tensa quase... Não precisa ser específico, mas... Não, eu não vou ser específico porque, cara, eu quase fui preso. Cacete. Quase fui preso. Me chamaram num lugar lá e, cara, eu nunca vou esquecer disso. Eu não vou falar detalhes disso aí porque pra mim não faz muito sentido. Mas, cara, eu entrei lá num lugar, lá, conversei com um suposto delegado. E o cara falou, tem noção que eu vou te prender? Tem noção que isso... E, assim, eu tinha 20 e poucos anos. Como eu não tinha nenhum raio passado na minha frente... Cara, como tu processa isso na tua mente quando tu ouve uma porra dessa? É, cara, eu pirei, assim, eu pirei. Não sabia o que era isso, entendeu? Eu disse, cara, ser preso, sabe? Então, muito louco. Óbvio que o que ele falou hoje não fazia sentido algum, mas pra um cara lá totalmente despreparado, infantil, né? Que mimado, tudo isso, foi muito pesado pra mim na época. E esse talvez tenha sido mais, fora as pessoas que ligavam moendo porque achavam que eu tinha... A empresa tinha relação com o meu cunhado e aí vinham ofendendo e vinham isso. Cara, foi... Tanto é que em 2016 eu quis vender, assim, na verdade, a empresa e aí no final uma conversa entre a família, a gente decidiu não vender. Um ótimo... Foi uma ótima escolha. Foi uma ótima escolha. Já tava bem, mas, assim, já foi uma ótima escolha ter ficado. A gente aprimorou, melhorou cada vez mais. Mas era o que eu ainda sinto uma certa dor. Sim. Entendeu? Então, hoje eu não me envolvo muito, tem um diretor lá. Mas eu ainda sinto, parece que eu tenho que estar sempre me provando como honesto. É louco isso? Ah, como se tu tivesse sido, tipo, marcado com o negócio. Eu ainda, parece que alguém vem falar alguma coisa, reclamado de alguma coisa. Foda. Eu tenho que me provar como honesto, assim. Olha, eu sou honesto, sabe? Tipo assim, é muito duro, assim. Muito louco. Isso ficou muito marcado, assim. Mas tu se comunicava, assim, bem na época? Não. Porque tu fala muito bem. Eu tava pensando, assim, o quanto tu não teve que se adaptar ou melhorar porque tu tinha que falar com pessoas em situações extremas, que as pessoas queriam, digamos, te cobrar ou... Deveria ser um negócio muito tenso. Foi muito verdadeiro sempre. Tipo assim, eu contava a história pra todo mundo. Tipo assim, cara, e às vezes isso tinha um problema familiar, né? Que daí as pessoas, ah, mas tu tá falando isso, tu tá xingando. Eu falei, eu vou falar a verdade pra todo mundo que entrar aqui dentro. Entendeu? Ó, aconteceu isso, isso, isso e aquilo. Tá assim, assim, assado. É isso e ponto. Não tem essa historinha de eu tentar e não sei o que, o moço. Não. Tá aqui. É essa verdade. Prestam atenção. Assim que eu vou fazer e tá tudo certo. Então, mas não, cara. Principalmente falar. Eu fui até os 17, 18 anos, eu olhava um cara, menino mudo, até esse negócio de ser gordinho e tinha vergonha, tinha autoestima muito baixa e na minha infância menor ainda eu não me comunicava com ninguém, não falava com ninguém, não conversava com ninguém, até brincava. Minha mãe brincava que me dava um Playmobil, eu ficava quatro horas sentado com um Playmobil na mão e quem salvou a minha vida foi meu pai. Mais uma vez o meu herói. Caramba. Que com 16 ali pra 15, 16 anos começou a dizer, vai falar com as pessoas, vai falar com as pessoas. E eu dizia que não, meu negócio era administrativo, vai falar com as pessoas. É lá na frente que o mundo acontece, é falando com as pessoas que tu aprende. E ele me ferrou muitos anos, assim, entre aspas, né, mas salvou a minha vida completamente. Tu acha que ele sabia que ele tava, a intenção dele era te dar uma lição de falar, caramba? Eu acho que sim. Eu acho que ele meio que fez uma, ele olhava e dizia assim, cara, se ele continuar introvertido, ele vai ter um alcance. A vida vai bater nele até não poder mais. Se ele for extrovertido, ele vai ter uma outra forma, um outro alcance. E aí, tá louco, cara. Eu devo absolutamente tudo pra ele. Que louco isso. E a história dele é muito animal, assim, é muito animal. Cara, tem uma história... Rápido, preciso contar isso, porque eu acho que vale a pena. Por favor. Em, sei lá, em 84... 83 ou 84, deu super enchente em Blumenau. Em 83 deu. E aí um amigo dele perdeu tudo, em 1983. Em 84, esse amigo dele tava viajando. E começou a dar. Ele pegou um caminhão, mais umas pessoas, foi na casa do amigo, arrombou a casa do amigo, tirou tudo e botou dentro do caminhão. O amigo chegou, no exato momento em que eles tinham carregado, tinha uma poltrona, não sei o que lá. Aliás, tava todo estoque do cara dentro da casa. O amigo dele chegou, estacionou, assim, longe da casa, a casa com o telhado embaixo, achou o caminhão cheio, com toda a mercadoria dele dentro, fora da água. Ele chegou chorando e meu pai disse, calma, as coisas estão aqui dentro, cara. Então, esse é o meu pai. Tipo assim, meu pai não... Cara, não tinha nada a ver com... Entre aspas, não tinha nada a ver com o meu pai, né? Entre aspas, né? Cara, quantas pessoas saem dentro de casa num dia de chuva, acabando Blumenau, pra salvar a vida do outro, a vida ou o negócio do outro. Então, esse é o meu pai. Quantas pessoas tu vê hoje... Quer dizer, já antes era raro. Seria muito raro de ter pessoas assim... Infelizmente, assim, é difícil. Tu vê muitas pessoas dispostas a fazer isso. Hoje em dia, eu vejo muito menos. Completamente. Que eu acho que é um pouco do que a gente tava falando também, né? A questão das pessoas não responderem, não se darem o trabalho de responder. Nem no WhatsApp. A gente tirou um pouco da proximidade das pessoas, né? Completamente. E eu acho que isso é um aprendizado... Assim, tá aí um aprendizado pra gente, né, cara? Existe um ser humano do outro lado do WhatsApp. Existe um ser humano do outro lado do Instagram, do Direct, do Messenger. Acho que isso é muito importante a gente fazer esse exercício, né? De cara... Às vezes tem alguém lá esperando por essa resposta. Mesmo que a resposta seja não, né? Mas deu uma resposta. É duro falar sobre isso. Cada vez mais tem canal. Às vezes eu tô no Twitter, eu não sei. Você sabe? Tipo assim, cara, e alguém me fez uma pergunta e eu não respondi. Mas... Tentar fazer esse exercício, sabe? Sabe onde eu vejo que me pegou muito isso? Feliz aniversário pras pessoas. Eu senti em mim. Porque quando eu vi algumas pessoas que eu costumava ligar, eu tô mandando áudio. Eu falei, é um processo, daqui a pouco eu tô mandando mensagem. Eu parei de ligar e eu tô mandando um áudio. Porque é a mesma coisa. Não é. É simplesmente um processo que eu mesmo tô me desapegando e começando a mandar... A gente tá se excluindo, né? Foda. A gente tá se excluindo. É verdade. Concordo contigo. Eu já nunca fui muito aniversário. Não gosto de comemorar o meu. Então, meio que já não dizia nem pra ninguém. Não comemorava o de ninguém pra ninguém vir comemorar o meu. Mas... Mas eu concordo contigo, cara. A gente tá cada vez mais enfiado dentro de uma bolha. E a gente precisa estourar. Eu até vou falar disso na rede social e falar sobre a história da vaidade, né? Que é um pouco da baixa autoestima e que não deixa a gente se aproximar, né? Assim, eu tô te vendo num café. Cara, eu queria falar contigo. E eu não vou porque eu sou bom demais. Sabe? Tipo assim, ou a vergonha, né? Essa soberba... A vergonha, às vezes, de falar contigo e tu me trata mal ou uma situação assim. E, putz, hoje eu tava numa reunião e tinha um indiano falando do nosso lado ali. Cara, eu ficava olhando pra ele assim a cada cinco segundos. Falei, uma hora ele vai olhar pra mim e eu quero falar com ele. Eu quero saber o que ele tá fazendo aqui. Porque é um aprendizado e é uma conexão e é um cara incrível. Às vezes ele tem uma história incrível ali por trás. Ele falando inglês o tempo todo no telefone. E eu ficava caçando ele, ele lá pra fora. Eu olhando pra ele, eu fazia sinalzinho. Ele não me olhou. Mas eu volto lá porque eu quero falar com esse indiano. Então, a gente precisa, sabe? Baixar um pouquinho a vaidade pra aumentar as conexões e aumentar... Sair da bolha, né? A gente enfia... E o digital nos enfia dentro de uma bolha, né? Então, e no físico a gente tem que sair dela, né? No digital a gente fica isso, né? Vendo sempre as mesmas coisas, né? O YouTube te enfia sempre nos mesmos conteúdos. Acho que no físico a gente tem que sair desse negócio, cara. A gente nem tá aqui, ó. Cara, eu fui lá falar contigo. A gente foi conversar sobre podcast. Eu nunca tinha ouvido falar sobre você, o Thiago... O... 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 De Ilhota. O Irineu. O Irineu falou. Cara, fala com esse cara. Eu fui lá, a gente conversou. A gente conheceu, a gente conheceu o Bosco. É isso? Tô louco, né? É isso? A gente vai passar o resto da vida com quatro pessoas? Que a gente vai conversar? Beleza. Mas você tá vendo as novas gerações fazendo isso? Não! Ao contrário! Porque são duas forças, eu vejo, que empurram. Uma, isso mexe com a cabeça e com o ego da pessoa que tá ganhando relevância, mas ao mesmo tempo, do outro lado, as pessoas que, sei lá, não têm os seguidores, se distanciam por colocar a pessoa nesse pedestal. Então, tu tem duas forças jogando pra mais longe possível. Concordo. Concordo em ponto e vírgula. É isso aí. Vai ser mais difícil atravessar essa bolha, vai ser mais difícil. Um tá achando que virou um deus e o outro tá falando, ele tá colocando, ele é um deus. E eu sou um merda. Verdade. E isso é pior. E romper isso e tu vê assim, quanto as pessoas, cara, o que ela tem de seguidor, o que ela tem de relevância, ela não é porra nenhuma melhor do que a outra. A gente falou sobre isso. Eu acho que isso, pra mim, isso é uma educação, assim. A gente caga no mesmo lugar. Para de botar aquela pessoa naquele lugar ou vice-versa, aquele é menos ou aquele é mais. A gente caga no mesmo lugar. Então, para com essa história. Mas gravar isso aqui foi algo que mudou muito, assim. Eu tinha essa percepção, por quê? Porque eu assistia o Joe Rogan, eu comecei a ver o Flow e quanto mais eu tava consumindo o conteúdo deles, de verdade, eu olhava, eu sou um merda, por que eu vou fazer isso? E daí eu comecei a fazer, eu falei, cara, quanto menos eu consumo, na verdade, agora o conteúdo deles, melhor pra mim. Eu falo assim, quer saber, aqui ó, eu vou fazer o meu e dane-se. E tô feliz. Essa é a provocação máxima com quem, assim, eu falo isso pra todo mundo que eu encosto. Eu digo, para de enfiar a baliza lá no alto. Ah, eu não vou empreender. Tu fez um vídeo animal sobre isso, é verdade. Eu não vou empreender, sabe por quê? Porque eu vi, cara, e o Jeff Bezos é trilionário. E aí eu não vou checar. Eu fiz a conta, eu não vou chegar. Cara, empreender não é pra ser trilionário. Empreender é pra ser livre, ter liberdade. Dinheiro é pra isso. O dinheiro, ele não é pra te acumular. O dinheiro é pra te dar liberdade de poder escolher se tu vai ou não vai fazer algo. Porque se tu não tem, ou se tua vida é pra trás, eu falo, uma coisa é a vida pra frente, outra coisa é a vida pra trás. Então, se tua vida é pra trás de pagar as contas que tu fez ontem, tu não tem escolha. Tu tem que fazer o... Sim. Quando tu inverte e a tua vida é pra frente, tu escolhe. Não, eu não vou fazer isso aqui. Ou eu não vou fazer aquilo. Ou eu vou fazer isso aqui. Ou eu tenho mais liberdade pra fazer aquilo. Então, dinheiro é pra liberdade. Não é pra... Ah, então, cara, eu não vou empreender porque eu fiz as contas e pelo Jeff Bezos ali eu nunca vou chegar lá. Não, cara, não faz isso. Não põe essa baliza tão alta. Não é um Joe Rogan. Pode ser muito maior que o Joe Rogan, mas vai ser uma consequência. Vai ser uma consequência. É isso que a gente falou aqui. Cara, vamos fazer... Assim, o pior cenário. Cara, é uma puta terapia. Terapia, tu vai conhecer gente. Cara, isso aqui é animal. Entende? O que a gente tá conversando aqui sem ter que ter uma barreira ou... Cara, isso aqui é excepcional. Cara. Tem mudado, assim, tem sido absurdo como... Eu tô com uma inveja tua. Por quê? Os dois cotovelos tão rachando de inveja. E tão incrível. Mas é a mesma coisa que eu consumi o teu conteúdo? Estou brincando. Cara... Ah, tá, então tu não tá com inveja, é isso? Pra caralho. Ah, tô brincando. Pra caralho. Ah, não, é isso então. Pra caralho. E assim, incrível, porque o que tu tá fazendo aqui é um sonho, cara. Tu vai se conectar, tu vai conversar com as pessoas, tu vai bater papo, tu vai na profundidade. Não, às vezes, numa conversa num café de 30 minutos que não vai chegar, às vezes, no lugar nenhum. Tu tá indo mais profundo. Então, todas as pessoas que tu se conectar aqui, em quatro anos depois, tu vai conversar, acionar, ativar elas. Meu, cara, isso aqui é muito, muito... Eu te dou os parabéns, porque vai se... Muita gente fala, adora. Ai, não sei o que, ah, não sei o que. Mas fazer de verdade, são poucos, né? Isso é legal. É verdade, que bom, que bom, né? Isso é legal, é. Quanto menos, menos. É? Cara, mas isso que tu, assim, tu falou que tem sido maravilhoso o que a gente tem visto aqui. Cara, se tirasse a câmera, só o fato de a gente estar aqui conversando. O que eu aprendi? O que a gente vivenciou aqui? Cara, veio cirurgião robótico aqui. Que, cara, conversando, descobrindo como é que ele fazia os testes. Cara, videogame. Enquanto ele opera, a pessoa lá, ele sentado aqui naquela porra, fazendo sei lá quantas cirurgias. Teve que ir pra Colômbia fazer um exame. Assim, ó, perito do IML aqui, que o cara conseguiu por causa da digital dele. Ele acompanhou o roubo do carro forte que teve no Quero Quero ali, contando as histórias. Cara, coisas que, assim, que tu não faz ideia. E é muito louco. E daí, assim, veio o Junks, veio aqui, a gente conversou com ele. E, cara... Ele é muito massa. Cara, ele é uma pessoa excepcional. Ele é muito massa de pessoa. A pessoa dele é mais incrível ainda do que ele, o canal dele, né, cara? Exato. E daí, pô, eu conversei com ele. Aí, meu, eu comentei isso ontem ainda. Eu falei, cara, pô, aquele teu vídeo da cerveja, porra, animal e tal, quantas views tá dele? Ah, cara, um milhão e pouco lá no canal do Não Salvo. Eu, cara, como assim? Ele é? Tá lá no canal do Não Salvo? Eu, tá, mas e o teu arroba, e o teu não sei o que dele? Ele não tinha se ligado, porque, cara, ele tá aprendendo e ele tá fazendo genuinamente o conteúdo. Eu falei, puta, o cara tá monetizando em cima do teu vídeo. Sim. Só que daí, pô, daí eu peguei e falei com o Irineu. Irineu, pô, tu dá uma help, cara, daí tu sabe que tu consegue conectar as pessoas pra ajudar, pô, ele mudou o conteúdo, ele tá fazendo um negócio diferente. Tu fala muito do ecossistema e aquela vez que a gente conversou lá no Soul fez muito sentido. Ontem eu tava conversando com os moleques do stand-up, eu falei, cara, vocês têm uma chance de fazer um negócio que é a mesma coisa que o ecossistema de startups. São Paulo e Curitiba é um polo de comédia. Só que virou um ambiente de que, cara, é as patotinhas, o pessoal meio que criou uma... Eu ouvi o Márcio falando isso ontem. Oi? O Márcio do Quatro Amigos falando isso ontem. O Donato, né? E ele é um cara excepcional, ele foge a regra disso. Ele foge a regra. Mas lá os caras, assim, é tudo um por interesse, um fecha o outro e eu falei, pô, Irineu, Turek, a galera, pô, moleque, cara, boa demais. Os caras tão estourados assim. Falei, inverte agora. Eu lembrei do que tu falou, eu falei, muda isso. Começa a trazer uma molecada, incentiva, cria. Porque, cara, não é porque é São Paulo que é que não pode São Paulo. Faz de forma genuína, né, cara? E daí um vai passar por outro e os que vão aprender com vocês. Quando estiverem bons, vão chamar os outros. Falei, cara, daqui a pouco estoura de stand-up aqui. É isso aí. Porque o humor, eu sou fã pra caralho do humor. E falei ontem pra eles, falei, cara, o humor nunca esteve tão bom. Porque quando ele é perigoso pra mim, ele é o melhor momento. Concordo. Porque a galera tá com medo, a galera tá receosa. E o humor é... Cara, eu sou do humor da época do Seinfeld, assim. Eu sou fãsso do Seinfeld. Friends, eu vi uma menina hoje no almoço com uma camisa Central Perk, que era a cafeteria do Friends. Ah, sim, o café do Friends. Eu parei e ela falei, amei tua camiseta, cara. Animal. Eu adoro, eu adoro humor. O Friends tem uma construção dos episódios feito modelo stand-up, setup, punch. Assim, cara, de um em um minuto. Eu descobri isso agora, cara. Eu não sabia, disse que os roteiristas participavam, participavam do teste com os atores. O Afonso Padilha, acho que comentou também. E foi ele. E aí depois, o Afonso falou isso. E aí depois, foi prender agora. E aí depois, os roteiristas participavam da gravação. Quando tinha plateia e não dava aquilo que eles esperavam, eles roteirizavam de novo, assim. Que louco, cara. Nunca imaginei stand-up Friends na mesma... Louco, né? Na mesma... Porque, cara, Friends é o único... É o único sitcom que eu diria, assim, que... Cara, é setup, punch. Tu ri de fala em fala. É absurdo. Os caras incluíam cada... Tô assistindo agora de novo, cara. Tô na quarta temporada. Não, Friends é uma coisa que tu... Eu acho que, cara, é algo que vai perdurar por gerações. Tu vai falar assim, tu vai ter que ver Friends. Eu tô assistindo por causa da minha esposa, que ela não conhecia. Comecei a assistir com ela. Eu tô assistindo de novo. E tu vai rir de novo de tudo. De novo. Então, pô, a Mônica agora é que eu pude ficar com o Chandler. E aí, minha esposa não tava sendo correta. Vem cá, que é importante essa parte. Eles estão em Londres, eu acho. Eles estão em Londres, cara. Ah, achei uma aqui, ó. Não, cara. Eu sou apaixonado por... A história da criatividade, com humor, com tudo. E isso é muito legal, né? Tirar uma lágrima é muito massa. Mas tirar um sorriso, acho que é muito, 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 muito mais difícil, né? E é foda tirar um sorriso é muito mais difícil do que tu fazer os atores, fazer drama, fazer alguma outra coisa, é muito mais foda do que tu fazer rir. Completamente, cara. Fazer rir é... Ah, fazer rir. Cara, eu tô preocupado com o tempo. É, eu... A gente vai ficar com o episódio 2, né, pessoal? Não, cara, assiste a... Cobre o Rodrigo e o Roberto agora, a partir de agora. 3, 4, cara, assiste a... Vamos fazer o episódio 2. Quanto tempo a gente tem? Agora, não sei se não, uns 10? 10 minutinhos, 10 minutinhos. Não, 10 minutos. Agora se perdemos, na realidade. Mas foda-se também, tá tudo certo. E conta a tua história, agora eu quero saber a tua história. Como é que foi esse negócio? Isso a gente deixa pro segundo episódio. Não, agora, tem 10 minutos pra falar sobre você, Rodrigo Roberto. Não, tá fora. Não, Rodrigo Roberto. Vamos falar sobre o Diogo. Eu sou muito tíbia, não posso falar. Não, Rodrigo Roberto, deixa eu pegar a caneca aqui do Danilo Gentili. Rodrigo Roberto, como é que foi a tua história? Como é que tu chegou aqui? Aqui, aqui? Aqui, aquilo que tu fez tudo. É o que fui saber hoje que tu investe em startup. Tô puto que eu não sabia disso. De onde é que veio esse negócio de investir? Cara, eu sempre gostei de inovação, mas eu nunca fui uma pessoa muito de participar dos ecossistemas. Até isso eu comentei contigo um pouco, que eu me distanciei. É meio uma bolha também, né? É difícil, né? Sei lá. É, mas mudou muito. A gente é meio outsider, né? Tu falou isso, mudou muito. Mudou. Eu sempre gostei de inovação, sempre busquei a questão de startup. E o humor me levou também um pouco disso, porque eu acompanhava muito material americano por causa de stand-up comedy e, assim, a cultura lá me instigou bastante. Lá a cultura de startup é muito antiga, né? Pelo menos é muito mais antiga que a nossa, né? E eu olhava e sempre visualizei, só que ao mesmo tempo eu tinha a minha empresa, que ela ainda estava no início. Criei ela em 2011. Era bem pequenininha, era uma ideia e ela foi crescendo, só que era aquilo que tu falou. Por mais que eu goste do que eu estou fazendo, eu ainda precisava capitalizar para eu poder fazer, investir em startup. Ter liberdade. Mas o meu negócio é seguros, foi o que surgiu. E é o que eu sempre disse, há cinco anos atrás eu já falava, essa porra vai deixar de existir rapidinho. Seguro? Seguro é um negócio que está fadado a deixar de existir como o normal, como o que ele é hoje, como a corretora de seguros. Entendi. A corretora de seguros, ela já estava fadada. Porque o seguro nos Estados Unidos, cara, tem, sei lá, eles fazem seguro de lâmpada, né? Tipo esse cara lá é muito boi. É, o mercado segurador americano é muito desenvolvido. maduro e o Brasil está amadurecendo, tu não acha que ainda tem muito mato para capinar? Eu acho que a pandemia regaçou e mostrou que não. Sério? Eu digo varejo. Agora, seguros corporate, seguros mais especializados ainda vão durar mais um tempo, mas hoje, vamos supor, eu sempre dou um exemplo muito básico, hoje... Porque, olha só, que doido, tipo assim, cara, seguro de casa, sei lá, 5% da população tem seguro de casa? E será que não? A parte do corretor... Temos aqui, opa, opa, temos aqui um especialista. Ah, tá, tá, eu digo corretor, tá. Ah, tá, parte do corretor. O corretor de seguros vai deixar de existir, é, não o seguro. Corretor, eu acho que é um bom ponto. Deixa eu te fazer uma provocação que eu acho muito importante. Gente, tu não acredita que tá voltando um pouco o humano com o humano? Sim. Eu sei o que tu tá dizendo, porque no meu negócio, eu entrei em negócio de investimento em 2011, porque eu sabia que o meu negócio ia acabar. E eu tô em 2020 e esse negócio não acabou ainda. Tá melhor do que 2019. Então, eu sinto que às vezes a gente tá voltando... Concordo. Não invertendo, mas andando um caminho diferente que eu imaginei. Eu achei que tudo ia ser um robô, que ia fazer um pedido de alguma coisa e alguém ia entregar, que seria um robô. Então, e hoje eu percebo que não, que as pessoas estão sendo ficando mais especialistas naquilo e é o humano com o humano. Eu não quero que o robô me responda, eu quero que o Rodrigo Roberts me responda. Eu concordo. Eu sinto que a gente tá voltando a uma origem. Eu concordo contigo. Qual que é a diferença que eu vejo? É o corretor. Por quê? Puta, qualquer corretor vai me odiar, mas também foda-se. Eu não quero aceitar o que eu penso do azar. Ou evoluir. Pensa assim, a seguradora hoje, ela paga o corretor. Tô dizendo do cara do automóvel, que atende, faz o segurinho do Rafa. Atende super bem e tal. Mas por quê? Porque a seguradora tem que me pagar pra eu fazer esse atendimento. Tu pode voltar pro atendimento humano, mas o que eu defendo... Defendo não, mas o que eu acho que vai acontecer é o seguinte, a seguradora vai falar, eu invisto na minha área de um atendimento, mas vai ser o atendimento mais humano lindo que tu vai ter. A história do B vem em agência. A agência não tá focada no cliente vender. Tá focada no que vai ganhar daquilo que estimula o investimento. Então vai ganhar um percentual do outdoor, vai ganhar um percentual da TV e da rádio. Não tá falando com o cliente. Não tem nada a ver com o cliente da agência. Porque a galera pode dizer, olha, porra, o meu corretor atende sinistro na hora, o cara me atende super bem, quando bato o carro. Eu sei, porque a seguradora paga e porque o mercado é assim. Mas eu acho que se tivesse a liberdade e hoje não tivesse uma regulação do mercado pra isso, a seguradora poderia ela pagar pra ter um puta atendimento excepcional e vai te atender também na hora que você ligar. Só que ela não faz, porque custa caro, porque a nossa legislação hoje é complicada. É porque já é capilar a corretora, né? A corretora já tá capilar, já tá em cada canto, já tá em cada cidade. Então é difícil trazer isso de um... Porque se hoje, assim, da forma mais básica, eu pego teus dados pra cotar no seguro do teu automóvel. É que assim, não é a minha maior operação. A operação é mais benefício, saúde e outras áreas, mas eu coto em 20 segundos, 30 segundos, em 20 seguradoras. Faço isso. Pronto, já tenho os melhores preços, já tenho o Multicall. Só que esse é pra mim. O que impede tu ter acesso a essa informação e tu verificar? Claro, tu não conhece todo o produto, hoje ele tem algumas particularidades, mas ele é um produto que vai se tornar muito básico. As pessoas estão entendendo como é que é. Simples acesso de fácil entendimento. Eu trabalho... Vamos fazer pra simplificar e ainda ser fácil o entendimento. Eu prefiro, ah, eu tenho hoje operações que, porra, beleza, eu trabalho pra uma massa, eu levo uma solução pra 100 mil pessoas, pra 150 mil pessoas. Ou seja, eu já tô pulando uma galera e já tô levando direto. Então nada impede pra daqui a um tempo a própria seguradora fazer a mesma coisa, só que eu tô pensando alguns anos na frente, entende? Mas eu já sei que vai ter duração... Até porque eles já têm a pessoa, já sabem quem é, eles são o... Já é cliente deles, né? Então ele só tá arrancando um pedaço ali, que era um trabalho, um braço que tinha. Mas claro, é o que eu acho, né? É o que eu vejo do mercado. Por isso que me fez investir em startups, principalmente da área de saúde, da área de prevenção. Porque eu falei, porra, se hoje eu tô comercializando, sei lá, vendo o planta de saúde, esses vários produtos, eu falei, cara, o que que lá na frente muda isso? O que que muda hábito das pessoas? O que que é a tendência? E isso é onde eu tenho que estar bem posicionado. Agora, ficar vendendo aqui esse produto não adianta, é questão de tempo. No fim, a gente, de certa forma, foi pro mesmo, pensando o mesmo ainda. É, exato. Que legal. E eu também achei que ia destruir, cara, deixa eu aprender, porque eu quero destruir meu próprio negócio. Sem dúvida. Esse era o meu interesse. No final, o meu negócio ficou melhor, porque eu aprendi muita coisa. E isso eu até fiz uma provocação numa entoria que eu fiz aqui, que eram três caras de imobiliária e que estavam querendo fazer um aplicativo, né, pra imobiliária, não sei o que lá. Daí, no final, eu perguntei, cara, nesses nove meses de projeto, quanto vocês investiram? Nada. Foi a resposta. Daí eu falei, cara, vocês perceberam que se vocês investirem em 100 mil reais, em vez de fazer um MBA, um doutorado, alguma coisa, nesse negócio, no final, se o negócio der errado, vocês saem com um aprendizado absurdo, como destruir o negócio de vocês, ou como melhorar o negócio de vocês, do que outro. Então, às vezes, a gente não investe numa startup, alguma coisa, e no fim, ali tem um aprendizado. Talvez aquela startup não vá ser vendida por nove bilhões, mas, cara, tem um puta de um aprendizado. Não, ela mudou o rumo do nosso negócio. As estratégias mudaram por causa disso, sem dúvida. E daí, cara, resumindo os negócios, ok, indo super legal, mas ainda o Sapiens acabou virando o ponto de, o catalisador de conhecimento. Tipo, cara, porra, a gente tá aqui conversando, quanta coisa eu já não peguei, já não aprendi, já troquei de ideia. Falei, cara, quantos livros eu já não li, só conversando aqui? Muito, cara, aprendizado aqui no Tete a Tete. Principalmente o meu reconhecimento da prática de conexão, cara, é muito legal. Eu acho que vale o recado aí pra todo mundo que tem essa ideia no fundo da gaveta, de tirar e fazer, porque eu acho muito legal. A parte de podcast, cara, parabéns. Mais uma vez, parabéns. Pra nós, né? Tu tá junto nos teus negócios. E não só isso, né? Essas 14 pessoas aqui ao redor que... É da comunidade espírita. Não, cara, realmente, muito profissional. Muito profissional. Eu esperava em algum lugar numa varanda, é o que eu imaginava, e chegar aqui na rua 15 de novembro. Não, passa o endereço. No endereço, no meu Instagram, entra lá. Então, é isso, cara. Obrigado mais uma vez pelo convite, lisonjeado de estar aqui. E não esquece, tu já disse lá no começo, que tu vai participar do podcast. Eu vou e tu vai voltar aqui mais vezes. Vai acontecer lá e vai dar o bicho e vai ser muito legal também, vai ser muito incrível. Parabéns, cara. Não tenho dúvida. No fundo do meu coração, parabéns aí por ter... Viu, nessas horas, essa é a melhoria que eu preciso pra mim. Eu preciso melhorar a forma que eu recebo elogios. Eu fico completamente sem jeito. Mas a gente é assim. Eu fico sem jeito pra caralho. A gente é assim, cara. O que eu sei dizer agora é... Eu acho que a câmera... Não, a câmera tá mentindo. Eu sei, eu já tava assim. Palavras, suas palavras são recíprocas. Pronto. Era o que eu ia falar. É isso. A gente tem uma dificuldade de falar da gente. É verdade. A gente tem muita dificuldade de falar da gente. Por quê? Porque a gente... Tu tá com que idade? 34. 34. Cara, de 30 pra cá, principalmente, a gente aprendeu humildade, seja humilde, não fale das coisas que tu faz, fique quieto, trabalhe muito, não fale, não fale, não fale, não fale, não fale, não fale, não fale. E não, cara. A gente tem que falar, a gente tem que se provocar, a gente tem que aceitar um elogio. Cara, a gente tem uma dificuldade de aceitar. Pô, mas tu é bom nisso. Cara, meu, me dou o melhor. Então, automaticamente, o cara procura uma desculpa, mas nem é tanto assim. Nem sou assim também. O cara... Aquela questão de tipo, ah, não vou concordar com o cara, eu sou o mesmo. Assim, é difícil. Isso, não falar não sou o mesmo, mas achar uma forma de responder, cara, que no final é real. Cara, o cara, naquilo que ele faz, ele é um cara realmente extraordinário. Então, hoje já aconteceu isso em uma reunião, a gente tava falando sobre um cara, o cara falando, ah, sobre vocês que merecem, uma negociação que a gente tá fazendo lá, montar uma empresa nova. E aí, o cara meio que sempre se excluindo, assim, um dos supostos futuros sócios se excluindo, sobre os cara. Não, vocês que são bons e vocês que são não sei o que. Não, cara. Tu é bom. Tão bom quanto, talvez, até melhor do que nós dois aqui em cima daquilo que a gente tá fazendo. Então, e aí ele fala, ah, é mesmo, não é nós mesmo. Então, não é isso, cara. Esse negócio, talvez, é um exercício. Sim, eu tenho isso na minha cabeça pra melhorar. Eu realmente, eu sei que é um ponto que eu tenho que trabalhar. Não perca a humildade, mas não confunda isso, né? É verdade. Com um vitimismo, né? Talvez. Obrigado. Eu que agradeço. Do meu coração. Do fundo do meu coração, eu agradeço por você ter vindo aqui de forma tão eloquente e compartilhar todo esse conhecimento. Fevereiro de 2021, estarei aqui. E se não acontecer, vai dar um demônio. Pô, só fevereiro? Vai dar um espaço pra galera, né? Não. Cara, mano, muito obrigado. Tamo junto. Do meu coração, obrigado mesmo. Digo mesmo. Uma caralho. Tá vindo aqui. Tá vindo aqui. Obrigado.